Olá, muito bom dia! Na edição desta terça-feira no TVE Esportes você confere Mesa Tenista Gaúcha conquista título inédito no absoluto feminino do TMB Platinum, circuito do Campeonato Brasileiro. Uma entrevista aqui no estúdio sobre a participação do Estado no Nacional de Boxe Amador. Duas boxeadoras voltaram do Rio de Janeiro com medalhas de bronze. Tem ainda a Aço Eva e Atlântico que fazem clássico pela Liga Nacional de Futsal. TVE Esportes está no ar! Muito bem, a gente começa o TVE Esportes de hoje falando sobre tênis de mesa. A atleta gaúcha conquista um título do absoluto feminino do TMB Platinum, circuito do Campeonato Brasileiro disputado em Maringá, no Paraná. Em um jogo emocionante, Vitória Strasburger, da Sujipa de Porto Alegre, venceu a paulista Julia Takahashi, após estar perdendo por 2 sets a 0. A gaúcha garantiu a medalha de ouro inédita ao fazer 3 sets a 2. As parciais foram de 6-11, 5-11, 11-8, 11-4 e 11-9. Foi o primeiro título de TMB Platinum da categoria absoluto A em uma semana mágica para a atleta. Dias antes, ela também conquistou o título juvenil. Os dois primeiros sets mostraram superioridade de Julia, favorita por sua grande experiência internacional. A atleta de São Caetano fez 2 a 0 com relativa facilidade em 11 a 6 e 11 a 5. Depois, começou a surpresa. Vitória chegou a estar em desvantagem de 4 a 7 no terceiro set, mas finalmente encaixou seu jogo e fechou em 11 a 8. No quarto set, a gaúcha manteve o controle da partida para vencer por 11 a 4 e levar a decisão para o quinto e decisivo set. E Vitória foi perfeita, fechando em 11 a 9, conquistando sua segunda medalha de ouro na competição. Agora, vamos para o boxe. Medalhistas olímpicos não deram chance para a concorrência no Campeonato Brasileiro da Modalidade. Medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano passado, Abner Teixeira ficou com o título na categoria acima de 92 quilos. Na luta decisiva, ele venceu Joel Silva por decisão unânime dos árbitros, após três rounds equilibrados. Teixeira segue invicto no ano. Foram 15 combates até aqui, com 15 triunfos. Entre as mulheres, destaque para a nova conquista de Beatriz Bia Ferreira. A campeã mundial e medalhista de prata na capital japonesa levou a melhor sobre Rebeca de Lima, na final da categoria até 60 quilos, em outra decisão unânime dos juízes. 170 atletas de 21 estados, mais o Distrito Federal, estiveram em ação no Campeonato Brasileiro de Boxe, que foi disputado no velódromo do Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Bom, no TVA Esportes a gente vai continuar falando de boxe, né, sobre o Campeonato Brasileiro, mas boxe feminino, porque aqui no estúdio a gente conversa agora com Cláudia Azevedo, treinadora da seleção gaúcha de boxe feminino. Ela também orienta as boxeadoras Amarília Dutra e a Lilian Santos, que foram medalhistas de bronze no Campeonato Brasileiro, que foi encerrado, então, no final de semana no Rio de Janeiro. Bom dia, garotas, tudo bem? Bom dia, tudo bom. Obrigado, tudo certo? Bom, primeiramente, Cláudia, eu queria que tu falasse um pouquinho da avaliação, antes de falar até mesmo com a Amarília e com a Lilian, sobre a seleção gaúcha boxe feminino, a gente tem duas medalhistas de bronze, falasse um pouquinho para a gente sobre como é que foi a participação, o que que tu achaste do Campeonato Brasileiro também, a participação da seleção gaúcha no boxe feminino. Tudo bem, Marcelo. O boxe, esse ano, teve um campeonato incrível, exemplar, algo que a gente nunca tinha visto, a Confederação Brasileira de Boxe organizou um evento perfeito, lá no Velódromo, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, e a seleção gaúcha foi composta por 11 atletas e 4 técnicos, da qual eu fui uma das técnicas, e as meninas compuseram também a seleção, e elas trouxeram duas medalhas de bronze. Foi um campeonato muito acirrado, e a gente ficou muito satisfeito com a nossa participação, principalmente no que tange ao boxe feminino, que é uma das nossas maiores lutas aqui no Estado, é aumentar a participação de mulheres no boxe de competição. As academias estão lotadas, o boxe é um esporte que está muito bem difundido, mas as mulheres ainda têm um pouco de receio de buscar o boxe de competição. E essas meninas, elas foram, elas são treinadoras também, elas são atletas e treinadoras, e elas conseguiram lutas incríveis. Nós fizemos, olha, elas tiveram-se uma participação fenomenal. Elas venceram estados fortes como Bahia, como Rio de Janeiro, São Paulo, que são estados que têm o boxe já feminino mais forte que o nosso, e elas conseguiram vencer as atletas desses estados. Para nós, um balanço foi uma participação muito boa. Legal. Bom, primeiramente, então, a gente vai falar, então, as duas medalhistas ali estão com a Marília e com a Lília. Primeiramente, quero falar com a Lília e a Marília. Bom, a gente vai intercalando, mas primeiramente, a história de vocês duas no boxe, primeiramente. A Lília. Desculpa, a Lília, então, vai falar um pouquinho para a gente da história, justamente também falar um pouquinho da participação do Campeonato Brasileiro. Eu comecei no boxe tem uns quatro anos. Inicialmente foi por curiosidade, eu trabalhava numa academia onde tinha a modalidade, porém, eu tinha a parte mais boxe funcional e a parte mais boxe técnico. E aí eu acabei me apaixonando pela técnica do boxe, e também por toda a parte fisiológica do boxe, toda a parte de mexer o corpo, de movimentar o sistema nervoso central. Então, é um esporte muito completo e muito complexo também. Então, eu me apaixonei pelo boxe e, enfim, comecei a treinar. E logo em seguida comecei a competir. A gente está vendo agora em mais de duas com a Nádia Santos, né? Sim. Como é que foi essa luta aí? Essa foi a luta que eu perdi, na verdade. Sim, mas... Eu estava muito tranquila, porque eu já tinha garantido a medalha de bronze. Ela é uma atleta de 39 anos, onde esse foi o último campeonato nacional dela. O boxe feminino e o boxe masculino também vai até os 40 anos de idade. Então, esse ano foi o último ano dela. Ela tem muitas lutas, mais de 200, inclusive. Ela tem só 20 anos de boxe e eu tenho quatro. Então, na verdade, foi uma luta muito... Eu sabia que ia ser muito difícil, mas eu encarei de uma forma bem tranquila, porque, apesar de ter menos experiência, eu já tinha garantido a medalha. E eu... Assim, o boxe é uma mão, né? Muitas vezes a gente joga uma mão e aquela mão finaliza o round, finaliza a luta, e a gente acaba vencendo. Então, assim, entrei já com o pensamento de que, sim, poderia perder, porém, eu fui porque eu não tinha nada a perder. Eu já estava com a medalha garantida, já estava me sentindo super vitoriosa, eu não estava mais com aquele peso da luta em si, porque a gente fica, não adianta. A pessoa vai ter 200 e poucas lutas que nem ela, vai sempre ficar nervosa, a gente nunca sabe o que vem pela frente. E mesmo que a gente tenha uma noção, pode ser que o adversário nos surpreenda. Marília, como é que foi a conta para a gente, como é que foi a tua luta e também um pouquinho da tua história para a gente aqui? A minha última luta da semifinal foi... Eu já sabia que ia ser uma luta mais difícil que as anteriores, né? era uma atleta mais experiente, uma atleta que já participou da seleção brasileira, inclusive. Então, foi uma luta, assim, que... A gente está vendo agora? Que eu não ia... Que ia ser um jogo de xadrez, como a Claudinha me orientou, né? Que eu ia ter que... Ia ser uma luta que eu ia ter que estudar, que eu ia ter que pensar, que eu ia ter que agir com mais sabedoria e menos em posição física, como tinha sido as lutas anteriores. Como é que era a tua história no box? Eu sou atleta já desde a adolescência. Eu jogava futsal, aí eu tive uma lesão. E aí eu fui... Eu tive que parar um pouco e aí eu conheci as modalidades de combate, eu fui experimentando. E aí agora eu estou no boxe, eu comecei a competir esse ano no boxe. Então, já tem medalha de bronze. Pô, sensacional. Pô, maravilha. Parabéns, né? Vocês aí, parabéns. Bom, como tu disseste, né? A própria Cláudia estava dizendo aqui. O boxe... O boxe... Resgatar... Não só resgatar, não é resgatar no caso, né? Mas difundir cada vez mais o boxe competitivo. Como é que está a modalidade? Vocês são do interior, vocês são de Porto Alegre, região metropolitana. E até mesmo, queria que tu falasse também sobre... Como é que está o interior do Estado no sentido do boxe? É, nós somos daqui. Eu atuo em Canoas, elas em Porto Alegre. E a concentração maior de atletas ainda é aqui na região metropolitana. Mas nós temos cidades bem expoentes, como Pelotas, que levou dois atletas para a seleção. Caxias também. Sempre teve uma tradição nos esportes de combate. Mas o boxe feminino ainda se concentra mais aqui. A gente teve uma atleta também que compôs a seleção, que era do interior também, é Santana da Boa Vista. Mas a maior parte ainda se concentra aqui. Temos fortes também na fronteira do Estado. A gente tem um boxe forte lá. Mas o boxe feminino que a gente procura sempre dar é esse incentivo. Eu peço desculpa pela minha ruidão, porque eu fico o tempo todo gritando na ponta do ringue, no corner ali. Então, foi uma semana orientando o atleta. E hoje eu estou com a voz completamente balada. O que a gente pode falar do calendário exatamente do boxe feminino aqui no Estado? Nossa próxima competição da Federação Gaúcha de Boxe é dia 7 de agosto, no Clube Bolão Gaúcho, em Canoas. Todas as etapas do Gaúcho são realizadas no Clube Bolão Gaúcho. A gente, inclusive, convida a quem quiser lá assistir, prestigiar essas atletas, a Seleção Gaúcha e tantos outros atletas que estão lá todos os meses competindo. Sempre um domingo. O calendário está no Instagram, nas redes sociais, em geral, da Federação Gaúcha de Boxe. Legal, legal. Bom, eu queria uma palavra final das duas, rapidamente. O que vocês estão esperando aí para esse próximo ano também, as competições? Então, o trabalho continua, o trabalho segue. Eu cheguei ontem em Porto Alegre, era cerca de duas horas da manhã. Hoje já vou treinar, amanhã já começo a treinar de novo. Vou competir agora em agosto novamente. Legal. A minha intenção e o meu próximo objetivo é mudar a cor da medalha. Agora a medalha eu já tenho, então preciso mudar a cor da medalha, continuar treinando. E eu super incentivo as mulheres a lutarem. Eu sempre incentivo, eu tenho alunas particulares, tenho hoje 13 alunos no total particulares, sendo que 11 são mulheres. Incentivo bastante o boxe feminino, tanto competitivo quanto por lazer, por aprender algo novo, seja do que for. Marília, 10 segundos. Marília fala bastante. Voltar à rotina, voltar à rotina essa semana, treinar duro, competir o máximo que der e para o próximo brasileiro mais preparado. Show de bola. Cláudia, obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada. E portas abertas sempre aqui para a gente divulgar e falar um pouco mais sobre boxe, boxe feminino principalmente. Muito importante. Muito obrigada. Tá bom. Cláudia Azevedo, treinadora da seleção gaúcha do boxe feminino, parabéns pelo trabalho também. Marília Dutra e a Lilian Santos também, parabéns pelas medalhas. E sucesso sempre para vocês. Tá bom? Obrigado. Bom, noite de clássico gaúcha pela Liga Nacional de Futsal entre a Soeva e Atlântico. Já a CBF foi surpreendida em casa, caiu uma posição na tabela. O confronto entre a Soeva e Atlântico foi transferido do último domingo para esta noite, sete horas, no ginásio do Parque do Chimarrão e Venâncio Aires. O Atlântico é o sétimo colocado com 25 pontos. A Soeva tem dois a menos e está em nono lugar. Já a CBF teve uma derrota amarga no último sábado. Jogando em Carlos Barbosa, o time foi batido pelo Praia Clube por 2 a 0. Barbosinha fez os dois gols da equipe de Uberlândia. No primeiro tempo equilibrado, o placar foi aberto em uma jogada individual. Barbosinha se infiltrou entre a marcação adversária, recebeu a bola e concluiu rápido para colocar os mineiros na frente, 1 a 0. Depois do intervalo, os gaúchos tentaram pressionar, mas os visitantes não se intimidaram. O segundo gol partiu de um lançamento do goleiro, que encontrou Barbosinha, que chutou para fazer o segundo dele, fechando o jogo em 2 a 0 para os visitantes. Agora a gente fala de esgrima aqui no TV Esportes. É que o Campeonato Mundial da Mundialidade começa nesta sexta-feira, dia 15, no Cairo, a capital do Egito. No Brasil, um dos destaques é o gaúcho Guilherme Toldu. A competição é a mais importante do calendário da esgrima e nela vão estar os melhores atletas do mundo da modalidade. Entre os participantes vão estar 20 brasileiros nas três armas, espada, florete e sabre. Os principais destaques do país são o gaúcho Guilherme Toldu e a ítalo-brasileira Nathalie Mollhausen. Os dois esgrimistas brasileiros tiveram bons desempenhos no último Campeonato do Mundo, disputado em 2019 em Budapeste, na Hungria. E Toldu chega ao Egito embalado por ótimas atuações desde o início de 2022. O Porto Alegrense foi sexto no florete masculino na Copa do Mundo da Sérvia, em abril. Depois foi décimo primeiro nas Copas do Mundo da Bulgária e da Coreia do Sul. Além das disputas individuais, o Brasil irá jogar em cinco dos seis torneios por equipes do Mundial. São eles, espada feminina, florete masculino e feminino e sabre masculino e feminino. A exceção é a espada masculina. Muito bem, a gente volta amanhã, ao meio-dia. Até lá, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto